Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós temos um programa comemorativo especialíssimo Afinal não é todo dia que a gente comemora 500 anos de algo, não é verdade? Amanhã, dia 31 de outubro, serão comemorados, melhor dizendo, os 500 anos da reforma protestante Ela ocorreu no dia 31 de outubro de 1517 Martinho Lutero, a história toda vocês já conhecem e vão ouvir Mas hoje a gente quer que você se delicie, que você fique ligadinho, por quê? Porque o assunto não tem pertinência apenas histórica, pelo que aconteceu Mas pela avaliação que nós precisamos fazer a cada tempo, a cada era da igreja Ora, se Martinho Lutero naquele tempo viu coisas que precisavam ser formadas Além, claro, do aspecto comemorativo histórico Qual é a reflexão que nós precisamos fazer hoje? Então, a sua ideia, a sua opinião, o seu pensamento é muito importante pra nós Nós vamos ao informativo e voltamos com o debate 30 de outubro de 2017, 500 anos da reforma protestante A sucessão de eventos após a revolução que Martinho Lutero instaurou na Europa foi avassaladora Em uma época em que a Igreja Católica era o poder vigente, ele contestou o poder do Papa O mundo queria discutir a separação entre a Igreja e o Estado E os países exigiram autonomia nacional Mas ninguém foi mais corajoso que Lutero O ato inicial da reforma protestante foi feito sem que o padre e o professor Lutero Tivessem a noção da dimensão das transformações E que aquele momento seria um marco inaugural Ele iniciou o debate e, por isso, afixou suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg A Igreja de Cristo sempre teve grandes desafios no decorrer de sua história Em cada geração, teve que responder às questões e necessidades que surgiam Porém, passado o meio milênio da reforma de Lutero Muitos estudiosos afirmam que a Igreja precisa de uma nova reforma E é sobre isso que nós vamos debater, celebrar, sem dúvida Relembrar os aspectos históricos principais Até para, de alguma forma, informar quem não teve a oportunidade de ter acesso a todos os fatos Ou, pelo menos recentemente, relembrar, portanto Mas, sem dúvida, não perder a oportunidade de levarmos em conta esse debate também Sobre o que nós precisamos refletir para os dias de hoje Vamos lá conosco, Assir Geroni De Geroni, Júnior, vamos lá Secretária Regional da Sociedade Bíblica Atualmente aqui no Rio de Janeiro, não é isso, Assir? Mas você já esteve muitos anos com a gente em Belém Eu lhe conheço de lá Bem-vindo ao programa, muito bom tê-la aqui Olá, Rebeca Também é um prazer estar aqui com vocês Realmente já estive em Belém Passei cinco anos do meu trabalho na Sociedade Bíblica em Belém Mas agora estamos aqui no Rio E é um prazer estar contigo, com os colegas Para falarmos da Reforma Protestante Já, já a gente fala mais da Bíblia, tá bom? Vamos lá O lançamento de uma Bíblia fantástica Muito bom também receber Gilberto Heringer Que é capelão da Faculdade Presbiteriana Marquense Aqui no Rio de Janeiro Muito bem-vindo, um prazer tê-la aqui com a gente hoje É um prazer estar com vocês de novo, Rebeca Nesse tema tão empolgante, né? E tão festivo nesses 500 anos Meio milênio, né? Meio milênio, né? Vamos combinar Parece que foi ontem, né? A gente, é algo, quer dizer Eu tenho um, o quê? 10% disso de vida, um pouquinho mais, enfim Mas é algo que toda a minha vida eu vi E chegar, poder estar vivo e comemorar essa data dos 500 anos É algo interessante Para completar o nosso time, muito bom ter de volta Francisco Neri Que é pastor e coordenador de ensino religioso Da ordem dos ministros evangélicos do Brasil Acho que o Capítulo Rio de Janeiro, especificamente Muito bom ter ela aqui, pastor, bem-vindo Eu que agradeço a oportunidade Sauda a todos com a paz do Senhor e nossos nobres debatedores Você, Rebeca E realmente, pela sua emoção Acho que a emoção é algo presente aqui De falar de 500 anos de reforma É uma graça que Deus está nos concedendo Desse marco histórico maravilhoso Tá bom A gente vai ter que realmente se planejar bem Porque é muita coisa Deixa eu logo de início, de cara Apresentar a Bíblia de Estudo da Reforma É um lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil E realmente, eu amei Amei a Bíblia Logo que ela foi lançada Chegou ao Samuel Mandar um exemplar para ele Eu confesso que eu não li as anotações Mas o encarte está maravilhoso Algum comentário, pastor? Sim, essa é uma Bíblia realmente especial Ela traz mais de 40 mil notas Por meio de mais de 500 comentaristas Que reunidos trabalharam o tema da reforma O projeto envolveu assim Quais as dúvidas e perguntas Que poderiam existir sobre a reforma Na relação dela com as escrituras Pronto, então dentro do próprio No decorrer das escrituras Os comentários vão sentar Vão trabalhando nisso Que legal Mais de duas mil notas Sobre a relação lei e evangelho Frases dos pais da igreja Ou seja, introdução a cada texto A cada livro bíblico Com o pensamento de Lutero Então é uma Bíblia muito rica Além de histórica e teológica São livros em todas as livrarias Evangélicas ou não no Brasil Sim E no site da Sociedade Bíblica No site da Sociedade Bíblica Mas nas livrarias evangélicas Normalmente tem elas A aquisição é tranquila Tá bom Bem, antes da gente poder entender um pouquinho E debater os princípios da reforma Podemos gastar alguns minutos Aprendendo e entendendo Quem foi Lutero? Podemos Bom, Lutero tem a sua história marcada Dentro de uma família Com uma certa condição financeira muito boa da época Seu pai tinha condições de pagar os seus estudos Então Lutero vai estudar Estuda artes Estuda filosofia Mas o grande sonho de seu pai é direito Ele ia ser advogado É direito Mas numa dessas caminhadas de volta aos seus estudos Ele passa por uma tempestade muito grande E isso deixa ele um pouco assustado Naquela época ele conta na sua história Eu acho que nem um pouco não Para ele fazer a promessa que ele fez Ele estava apavorado Muito Ele tinha muito medo do juízo final Ele queria se salvar Que era algo do contexto Do contexto no tempo dele É isso mesmo E ele faz uma promessa Que se ele saísse daquela tempestade Ele então iria se tornar um monge E ele sai da tempestade E leva a sério essa promessa Para o desespero do pai O pai vai no dia que ele vai participar da primeira missa Inclusive O pai participa e fala Você não honrou o mandamento de honrar pai e mãe Ele fala Mas eu tenho um chamado E eu vou atender o meu chamado O pai não queria muito Mas a gente sabe que foi importante Inclusive para a nossa história Para os dias de hoje Para a história da igreja A presença de Lutero é muito importante E toda a formação anterior à iglesiástica Ele chegou a ter Um pouco dessa outra formação Que fundou sendo Acho que essencial Ele deixou um legado Muita coisa escrita E ele era muito bem formado Então a gente vê que Isso tudo contribuiu muito No momento que a reforma aconteceu Onde que ele estava O que ele fazia? Ele estava em Wittenberg Já tinha terminado os estudos Já era professor Da área de Novo Testamento Na Universidade de Wittenberg Eles chamam de universidade Mas na verdade A universidade era incente Não é uma década ainda De inaugurada Era um capricho do príncipe Era a menina dos olhos do príncipe E Lutero tem uma função importante De professor de gringo Tua formação clássica Ajudou E por essa posição dele Essa liderança Acadêmica também Facilita muito Aquilo que Só caminhar o posterior Como disse o pastor Ele vai possibilitar Ele viver isso Uma coisa curiosa De Lutero É que ele era um homem Da sua época Ele não é um monge recluso Ele era uma pessoa Como as outras Com a vida como as outras Ele viveu muito inserido No meio do povo Da sociedade Por isso ele também Quando faz a reforma Ele consegue falar A língua do povo O povo entende O que ele fala O povo entende Os problemas que ele tem Porque são os problemas iguais Com relação à igreja Por isso ele consegue Uma presença muito marcante Na sua sociedade Vai conseguir Essa caminhada na Alemanha E naquela região toda Explode de uma forma Fantástica Um momento histórico Por outros motivos Até que a gente verá Daqui um pouquinho Foi muito propício Passou alguma coisa? Não sei Deixa eu só dizer Então uma coisa Que eu achei muito interessante Esses dias Obviamente Está todo mundo lendo Um pouquinho mais Sobre Lutero Sobre Mais tarde Ele viria a se casar Com uma ex-freira Ela também é ex-freira católica Chamada Catarina Vambora Mas lendo sobre ele A gente percebe Que ele era Ele Ele não se dava bem Com reclusão Foi a minha conclusão Desculpa O jogo de palavras Mas a gente vê Que ele Ele Inclusive mais tarde Ele viria E iria recriminar A questão monástica Não que fosse errado Mas um senso De legalismo De merecimento De salvação De ser santo Que estava ligado A ele Que a isso E ele percebeu E viveu aquilo E não foi bom Para ele E eu acho interessante Que um superior dele Dentro Do monastério Quando ele estava Efetivamente interno Percebeu Esse dilema todo Um senso muito grande De culpa Ele não Ele Ele E falou Eu vou colocar você Para dar aula Tirou ele dentro Do monastério Colocou O que a gente vê Uma pessoa Como o senhor falou Uma pessoa ligada A pessoas Então eu acho Que algumas Das questões Porque muitas foram Muito teológicas Mesmo Mas as mais práticas Estavam afeitas Eu acho Que um pouco A esse sofrimento Ao qual o Lutero Foi submetido Porque ele Ele pôde Entender Até Eu acho assim Que o grande drama Inclusive dele O texto de De Coríntios Que ele não gostava Sobre a justiça De Deus Aliás de Romanos Que ele não gostava Sobre a justiça De Deus Porque para ele Aquilo era Sinal de condenação Para ele Então ele nunca Seria bom o suficiente E quer saber Não seria mesmo Mas acontece Que a salvação É pela graça Então o dia Que essa ficha caiu Agora a gente vê Que havia latente Ali Várias insatisfações Que ele vociferou De uma forma Muito forte Veemente Em relação Ao monasticismo Em relação A infalibilidade papal Por exemplo Havia um contexto Fale um pouquinho Desse contexto Em que Lutero Estava Que fez com que De repente Pode vir já contigo Entendeu Que fez com que Ele tivesse a reação Que ele teve Porque ele protestou Protestou contra o que? Tem aqui Grandes Professores O que eu colaboraria Aqui É que você tocou Num ponto Da soberania De Deus Sobre todas as coisas E o que ele agiu Enquanto ser humano Histórico Ultrapassou Com uma ruptura Civilizacional Eu acho Total Então da sua biografia Da sua história Tem um Digamos assim Uma ressonância Como se fosse Muito além Por isso que nós estamos Com 500 anos De reforma De toda aquela ruptura E está tudo tão vivo ainda Exatamente Então quanto as nossas Questões nos ultrapassam Nos ultrapassam Então Por isso que a reforma É tão atual E os professores Eu tenho certeza Que vão dar uma contribuição Muito preciosa Nesse sentido Ele quando contestou Quando ele foi Na palavra Na bíblia sagrada Só a escritura O pilar da reforma E ali ele faz Aquela contextualização E ele começa a ver Que não é o correto E ele tem essa ousadia De se pronunciar Você vê Que aquele episódio histórico Da sua biografia Estava cumprindo O plano soberano De Deus Para que as pessoas Tivessem acesso A escritura E isso eu acho Fundamental Eu sei que eles vão Completar também Que a gente está aqui Completando ideias A questão também De que 500 anos Eu regressei um pouco A questão De uma modernidade Tão líquida Que a gente está vivendo De pós-modernidade Relativização Da vida Vai fazer 500 anos Você pega uma tradição Você pega algo Que para a nossa sociedade Hoje Em outro programa Nós falamos Sobre a questão Da intolerância A questão Da liberdade De pensamentos Aquilo que a reforma Trouxe para o ocidente Como grandes tesouros Que nós temos Bem A gente vai Temos um minutinho Para o break Alguém gostaria Teria como Contribuir um pouquinho Sobre esse contexto Além desse aspecto Histórico E realmente Do plano Da soberania de Deus Que fez com que Lutero Protestasse Como ele protestou O que Provoca As suas 95 teses É exatamente O aspecto Das indulgências Então O ser humano A compreensão De Lutero É Eu sou pecador Deus é santo e justo Como pode Um pecador Chegar a um Deus Santo e justo Esse era o seu Conflito interior Paralelamente No seu contexto histórico Se vendia uma indulgência Até naquele momento Histórico ali Tietzel Que era um vendedor De indulgências Vendia uma indulgência Plena Teria uma grana No outro dia Primeiro de novembro Que é dia de todos os santos Ele ia ter uma grande liquidação Digamos assim Era uma indulgência plena A absorção completa De todos os pecados E onde que ficava O sacrifício de Cristo E aí Então nós temos Esses dois contextos Uma crise pessoal Um conflito interior Uma venda E ele começa a questionar Esses fatos Pelo seu estudo Das escrituras Ele percebe Estudando romanos Hebreus Gálatas Que isso não Não condiz com as escrituras E aí nesse contexto Então Ele começa Ele propõe As suas teses Para discutir o tema Está em latim É um aspecto Acadêmico Um aspecto De discussão De debate teológico Não é de afronta Era algo comum Para aquele momento Principalmente No ambiente acadêmico E ele propõe Então Vamos discutir Esse tema Será que é isso mesmo Que a igreja deve fazer A igreja O prédio da igreja Fazia parte A universidade Era uma universidade católica Ali Aquele era o complexo Da universidade Então qualquer coisa Que se queria compartilhar Com o corpo acadêmico Se pregava ali Na porta Da catedral Da universidade Em latim Inclusive Em latim Não era para o povo De forma geral Era um debate Entre os clérigos Entre os estudiosos Essa era a proposta Ele foi depois chamado Foi dado como que Uma oportunidade Vem cá Você vai sustentar O que você escreveu Ou você vai negar E claro A gente sabe Que ele sustentou Ele sustentou Quatro anos depois Quatro anos depois É aí que surge o termo Protestante O início da sustentação dele Nós vamos ter que ir No intervalo O tempo já está voando Mas a gente já volta Tentando entender melhor Então quais foram Os princípios Agora sim a gente está pronto Para debater Os princípios Da reforma protestante A gente volta já já 500 anos Da reforma protestante Uma data comemorativa Quase impossível Da gente Conter num programa só Mas claro que Sendo amanhã O dia da reforma Nós estamos aqui Justamente tentando Cumprir essa missão Falamos um pouco Nesse primeiro bloco Sobre o contexto O momento histórico Em que Lutero viveu Como foi o início Da vida dele Enfim E já nos encontramos No momento em que Ele já não via Mais condição De se calar De repente Sem ter noção Nenhuma Embora que Certamente Sobre A onisciência De Deus Mas ele não tinha Como se Ele não tinha noção Do que aquilo Ia desencadear No entanto Ele não se calou E a fixou Então nas portas Da catedral de Wittenberg Gente Wittenberg Hoje é uma cidade pequena Naquele tempo Era uma vila Era um morro De pequeno No entanto Tinha um príncipe E a gente sabe Que os nobres Naquela época Eles gostavam De alguma forma Bem Não vou dizer Aparecer Mas eles queriam Ter Digamos assim Ali no seu No seu domínio Então uma das coisas Interessantes É que embora Fosse muito pequeno Havia ali Uma pequena faculdade Uma universidade Que havia começado E Lutero Era um dos seus professores Ele a fixou ali As suas teses Quatro anos depois Ele foi chamado E ele sustentou As teses Agora a gente sabe Que nesse interim Embora elas tenham sido Colocadas lá Em latim Há muita Uma das Das missões Que ele teve Justamente nesse período Foi O início Ou logo depois Daquele momento Enfim Em que ele sustentou Começou então A tradução da Bíblia Para o alemão Mas a gente sabe Que os escritos dele Se alastraram Eles encontraram eco Certamente já traduzidos Para o alemão Na Alemanha Na Alemanha A Lutero É muito conhecido Homenageado E consagrado Como pai Da nação alemã Porque ele unifica A língua A alemanha 12 ou 12 ou 14 De 12 ou 14 dialetos Há mais de um ano Você colocou muito pontual Do intelecto Do intelecto Professor de príncipes Intelectuais E povo Então ele não era Trazendo para a nossa Linguagem acadêmica Ele não ficava preso No mundo acadêmico Peramente Ele interagia Tanto com o povo Com o seu humor Com as suas peculiaridades E também com essa dimensão Era uma pessoa muito singular Os escritos dele Ele tem escritos Ensaios mais formais Teológicos Mas ele também mantém Além da correspondência Muito prolífera Prolífica Ele também mantém Como que diários Ensinamentos que ele escreveu Ao redor da mesa Com seus alunos E coisas assim Em que eles também escreveu Então muito do que ele foi Ele mesmo pensou E falou Praticamente tudo Foi preservado De forma escrita E nos permite Então vislumbrar Ao mesmo tempo Que são 500 anos E o tempo E o mundo Era muito diferente Mas as pessoas Eram as pessoas Iguais elas são hoje Então muitos dos dramas E questões tratados São exatamente Os mesmos de hoje Eu pelo menos Eu vejo isso Eu vejo por exemplo Aquele tempo Quer ver uma coisa interessante Eu peguei um Eu vim vindo aqui Para gravar esse programa Portanto Ontem Eu estava num voo E já na etapa final do voo Porque fez escala Uma senhora Aqui do Rio de Janeiro Estava do meu lado E ela perguntou De onde eu era Perguntou o que eu fazia E eu falei Ai que interessante Ai eu sou católica Daí uma outra Que estava com ela Já me perguntou O que eu achava Dessas igrejas Que vendiam Milagres E coisas Eu falei Olha é complicado Porque biblicamente Eu procurei Dar uma resposta Mas ela mesmo Foi a primeira Porque quem perguntou Foi a amiga Ela virou para a amiga E falou assim Olha é verdade É errado o que eles estão fazendo Mas Daí ela virou A igreja Embora sendo católica Ela mencionou A questão da reforma Como era Então a gente vê Que de alguma forma Se repete História Por quê? Porque pessoas O contexto é muito diferente Mas pessoas São pessoas A gente vai chegar A isso no terceiro bloco Vamos tentar ainda Nos prender Ao momento Da reforma em si Então a tradução Da igreja Da bíblia Para o alemão Vocês consideram Como sendo O principal legado O que mais? Além da tradução Porque antes de ele traduzir Ele entende A importância da bíblia Voltar a ter Essa proeminência Na vida da igreja Então o grande Legado da reforma Para nós E aqui como Representando a sociedade Bíblica Eu tenho que Realmente afirmar isso É o ator Nas escrituras Além disso Solo Solo a escritura Uma das solas Além disso Disponibilizar as escrituras Em sua própria língua O Icfi já tinha Buscado isso No inglês Outros Já antes dele Tinham tentado Essa ideia De trazer a bíblia Para a língua do povo E Lutero faz isso Só que o princípio De tradução de Lutero Também é algo especial E revolucionário Para aquela época Porque Lutero Ele não está muito Preocupado Em trazer Literalmente A tradução Ele está mais Preocupado com o que O povo alemão Entenda Então ele diz assim A mulher tem que entender O homem tem que entender A criança tem que entender Eu tenho que fazer Moisés falar alemão A ponto de que Todo mundo entenda Quando ele está Traduzindo os profetas Do Antigo Testamento Que ele leva mais tempo Traduzindo o Antigo Testamento Ele diz o seguinte É tão difícil Fazer esses profetas Falar o nosso Bárbaro alemão Ele encontra Muitas dificuldades Então o princípio De tradução de Lutero É algo muito importante Para nós Seria semelhante Ao que o pessoal Da NTLH A nova tradução Na linguagem de hoje Fazer com que a tradução Seja acessível Quem lê tem que entender E isso é revolucionário E já para aquela época Para hoje É algo ainda Que gera um debate Imagine para aquela época 500 anos É interessante Que naquele tempo Tudo era em latim Então as pessoas Não entendiam latim Ou entendiam Acho que não Elas ficavam lá ouvindo Tinham familiaridade Mas Já não é uma língua Muito utilizada na época Ela já tinha passado Por isso que é importante Se traduzir a Bíblia O acesso à Bíblia Era restrito Justamente por isso Porque poucas traduções Existiam na época Ainda que existissem Algumas em alguns Dialetos germânicos Poucas traduções Existiam na época Então a partir de Lutero Houve uma revolução De tradução da Bíblia Muitas traduções Surgem a partir daquele momento E coincidiu justamente Com o momento Da criação da imprensa Com Gutenberg Então as imprensas Foram se espalhando Pela Alemanha E os escritos dele Por exemplo Catarina Vambora Que foi a mulher O senhor estava Mencionando ela Com quem ele se casou Ela teve acesso Aos escritos de Lutero Dentro do convento Os historiadores Tentam entender Como é que aqueles escritos Foram parar ali Porque era algo que Mas a gente sabe Que fornecedores Que traziam queijos E verduras E coisas Alguém Como é que foi isso Professor Gilberto Para a gente entender A histórica Da questão Os grandes impérios Os grandes potências Era a França E a Espanha E o rei de Espanha Queria se tornar imperador Ele precisava dos votos Para se tornar imperador E os outros votos Estavam contados A França contava Com os votos Parte do voto da Itália Ele contava Com os votos A França e Sibélica E parte da Itália Que era também Protetora da Espanha Dividiam os votos De Flandes Mas quando chegaram O voto da Alemanha Os príncipes Eleitores alemães Eram independentes Então na verdade O imperador Queria agradá-los E por isso A igreja Não tem tanta Ingerência Dentro dos convêncios Da Alemanha Das igrejas alemã Lutero navega Com certa facilidade Porque os príncipes Tem Por um lado Não tem o imperador Nas costas Então a repressão Da igreja Não chega E por outro lado Os príncipes Tem interesse Porque eles querem Liberdade da Alemanha De Roma Eles não querem pagar impostos Querem reduzir Segurar o recurso Então o momento É propício para isso Houve uma conjuntura histórica Da qual ele estava falando Uma confluência De fatores É verdade Exatamente Exatamente Termina Porque ele colocou Você vê Você falou do aspecto Da informação Gutenberg Informação Tendo acesso Divulgação Da informação E como ele Professor bem colocou Voltar a escritura Como centralidade Da vida Na igreja E juntamente Com esses fatores Os fatores econômicos Também Os fatores de império Social Sociais E você vê A multidimensionalidade Como foi bem dito Um programa Não vai esgotar Da obra de Lutero Você teve acesso Da informação E hoje nós estamos vivendo A era da informação Então o paralelo Da liberdade Da informação De você ter o acesso O que ele colocou De maneira muito própria Da tradução Falar língua Você ser acessível Você ser compreendido Como isso é atual Como isso é atual E ele colocando a questão Dos impérios Dos domínios Das conjunturas políticas A dominação Não apenas estatal Mas por parte Da religião E dos impostos Fatores econômicos As intrigas Palacianas Os dramas pessoais Eu acho isso Extremamente Enriquecedor Não é à toa Que estamos aqui Da sociedade bíblica Que ele vai chegar Lázinho da sala Escritura O capelão De uma universidade Confissional E você aqui Nesse programa Está tentando destacar Esse aspecto Tão importante Que as estruturas Começaram Pelo início Desse bloco Ele manteve A sua convicção Hoje as pessoas Mudam de convicção Tão fácil E ele passou Duríssima perseguição Riscou até de vida A gente sabe Teve que ser escondido Enfim Uma série de coisas Porque ele ousou Ele protestou De uma forma Contra uma estrutura Que naquela altura Era Não tinha combate Hoje ainda Convenhamos Hoje ainda Outro aspecto Que se agrega Ao surgimento Da prensa Da tecnologia Da prensa A questão religiosa É também O tempo Filosófico E cultural Daquele momento A renascença O humanismo Então essa necessidade Que se pregava De se voltar As fontes Na questão Secular Por exemplo Dos textos clássicos Gregos e romanos Vai também Para o humanismo cristão Com o Erasmo Principalmente Entre outros A necessidade Espera aí Vamos voltar Ao texto grego E hebraico As fontes E aí E aí se começa A comparar Até mesmo Um texto Ou outro E se percebe Que a tradução Daquela época Apesar de útil Estava um pouquinho Diferente Dos textos originais Então o trabalho De Lutero Também ganha Destaque nisso Nesse retorno Desse momento Filosófico E cultural Daquele momento Entendi E nesse sentido A Bíblia Eu acho interessante O próprio apóstolo Paulo Falando sobre isso Fala Como conhecer o Evangelho Se não há quem Como irão E a gente sabe Que a essência Dessa mensagem chegar É justamente A palavra de Deus A Bíblia Como ainda é hoje Você quer ouvir Eu não ouço Deus Falar comigo Vai ler a Bíblia Você vai ouvir É impressionante O que acontece Não é um livro Qualquer não É a palavra de Deus E ele fez Essa palavra Chegar ao seu povo A versão da Bíblia No alemão Ela vai alcançar A Alemanha Noruega Suécia Rapidamente Todo o norte Todo o norte Quando o Calvino Traduzir logo Depois para o francês Vai alcançar a França Os países baixos Depois Mais na frente A tradução inglesa O Eclat Já é exatamente Recuperado Então a tradução da Bíblia É uma força propulsora De mudança E nos países Onde não houve a tradução E foi bem dizer A base O sustentáculo Da reforma protestante A gente vai ao intervalo E vamos voltar Debatendo Qual a relevância Dessa reflexão Para os dias De hoje É o nosso desafio A gente volta já já O intervalo O papo vai pegando fogo aqui Não é verdade São tantas coisas Mas Estamos debatendo No cabeça Para cima De hoje Os 500 anos Da reforma protestante Qual é a atualidade Da reforma Digamos Esse espírito Essa postura De questionar De rever O que precisa ser revisto Precisa continuar Como estamos nesse quesito Atualmente Eu acho que o Brasil Era bem presente Com o nosso Evangelicalismo Recente Esse potencialismo Nosso Que tem 100 anos Muito jovem E a igreja evangélica O que a gente chama Mundo evangélico Da década de 60 Para cá A gente tem que Redescobrir a reforma Muito É na questão da venda Na questão da teologia Da prosperidade No lugar no céu Igual a teologia católica Que vendia também No lugar no céu É a ausência De leitura da bíblia O povo não conhece A bíblia Não lê a bíblia Vai pelo que se diz Na igreja Igual na reforma E é pelo que o Papa Os padres diziam Não pelo que está escrito Eu acho que Há muitos pontos De convergência Da reforma Hoje Que precisam ser revisitados É só falar Realmente Aquele Da confiabilidade Da tradução Das escrituras E é uma discussão Extremamente atual Estamos na era Da informação Voltar as escrituras E os outros reformadores Também Como Calvino Sistema público De ensino A democratização Da informação Só isso Eu acho que Eu acho que o Papa Lutero Teve participação Nisso Inclusive pelo aspecto Quando ele encorajou E colocou a bíblia Na mão do povo Houve um aumento De Vamos colocar o contrário Houve uma dimensão No analfabetismo Por quê? Porque a bíblia A igreja Tinha A bíblia agora E era encorajada A leitura Então antigamente Aprenderia para ler Para quê? Ler o quê? Não tinha para Agora não Já havia A instituição do casamento A gente estava conversando Sobre isso agora Há pouco No Intervalo Não a instituição No sentido de instituir Mas como o casamento Era tratado naquele tempo E como passou A cerimônia Matrimonial Como nós conhecemos hoje A igreja Exigir Que haja Uma formalização Que haja A permissão Dos pais Que o sacerdote Participe Que haja Isso foi instituído Por Martinho Lutero É algo que veio Com a reforma protestante Era diferente Na igreja protestante Passou a ter Esse rigor Esse cuidado maior Com a instituição Do casamento E hoje em dia A gente vê isso Até de forma Secularizada Na verdade Não apenas da igreja Mas fora da igreja A presença De testemunhas A presença Dos pais A presença De uma formalização Documentada Foram todas coisas Que são legais De Lutero Que eu considero Muito, muito interessante Um outro princípio Rebeca Que é importante Para nós hoje Refletindo Qual a importância De um fato Ocorrido há 500 anos Para nós Nos dias de hoje Um princípio Dos reformadores E principalmente Dos movimentos Que seguiram a reforma É que A igreja reformada Tem que estar Sempre se reformando Não foi algo Só no passado É algo Para hoje Lutero Calvino Entre tantos outros Reformadores Foram homens Usados por Deus Cruz Wycliffe Muitos 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 Que foram usados Por Deus Mas que também Como nós Tinham as suas limitações As suas dificuldades Falhas E não poucas É verdade A história mostra isso Isso nos traz Uma outra coisa importante Que nem para os reformadores Daquela época Nem para os líderes De hoje Se deve uma idolatria Não Não Uma admiração cega Deve ser algo Coerente Diante dos seus aspectos históricos Então muitas coisas boas Vieram e nós devemos aplicar E nós devemos trazer Para os dias de hoje Exatamente isso Eu ainda vejo Que na igreja Daquela época As indulgências Prometiam o céu As nossas indulgências Modernas Prometem a terra Talvez estejamos Carros e apartamentos Talvez estejamos Um pouco pior É verdade E nós precisamos Resgatar essa essência E como nós podemos fazer isso Eu acho que Voltando para as escrituras O que que a palavra de Deus Nos diz hoje Como nós podemos Atender o que a palavra de Deus Nos diz hoje Para a igreja Para a nossa vida Para a nossa família Para todas as áreas E dimensões Que nós nos relacionamos Esse é o nosso desafio Hoje Como indivíduo Sem apontar o dedo Para ninguém Que numa hora começa Eu percebo assim Que falou em falha É muito importante Que você falou No sentido de não idolatrarmos Porque de fato Historicamente Se você for ler Não é difícil A gente identificar Momentos em que Que Lutero Que Lutero efetivamente De repente Podia ter escolhido Um caminho diferente Mas ele era um homem Ele era falho Só que Ele permaneceu firme Naquilo que ele acreditava E o legado dele É inegável Mas como é que a gente Aplica isso Para a nossa vida Hoje Para mim Por exemplo Uma das coisas Mais preciosas E eu me lembro Quando adolescente Quando caiu a ficha Para mim Que a salvação Era pela graça Eu me lembro Que eu tinha Eu carregava Sabe aquela coisa Que você traz Um pouco da infância Um senso Um pouco de De medo De culpa Sabe Eu me lembro Que eu falava Não, eu tenho que Fazer alguma coisa Eu tenho que ir no orfanato Visitar as criancinhas Eu tenho que Assim, aquela coisa Que eu tinha que fazer Alguma obra Alguma coisa Para que Deus gostasse De mim Se sentir aceita Isso E olha que eu nasci Meus pais São teólogos Pastores Eu nasci num lar Mas assim Não era aquela coisa Era aquela coisa No meu subconsciente Então eu Ao mesmo tempo Que eu amava Deus tinha aquela alegria Mas eu tinha Um senso De não ser adequado De que eu nunca Seria boa o suficiente Um dia Alguém pregou E endereçou A questão Falou Olha Nada que você faça Vai mudar Você precisa ter Uma vida De frutos Porque o fruto Do espírito Na nossa vida De quem anda com Deus É esse Mas a salvação Então Não é penitência Não é oferta Não é reza Não é jejum Não é ser bonzinho Não é jejum Não é fazer boas obras Que vai fazer você Merecer salvação Ninguém vai conseguir Fazer nada Que seja o suficiente A salvação É pela graça Pela graça Sois salvas Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém se gloriar Eu sou salvo Porque eu Eu ajudo os pobres Eu sou salvo Porque eu faço boas obras Eu sou salvo Porque eu faço tantas obras Não Eu lembro Eu lembro Eu falo Cara Então Quando eu já amassado O ressentimento sobre Lutero Eu falei Caramba Ele já adulto Ele Que ele Foi cair a ficha Para ele entender Que A salvação Não é pelo que a gente Consiga fazer Mas é pelo sacrifício De Cristo na cruz Então Isso O que que isso faz Com que você Por exemplo Que está aí Está me assistindo Agora Caramba Que papo é esse Estou começando Por que? Porque você está falando Não Eu nunca vou conseguir Parar de fumar Eu nunca vou conseguir Parar de usar droga De usar pornográfico Não Você vem para Deus Como você está E ele Vai Você Claro Tem que fazer um compromisso Com ele Mas esse processo De transformação É algo Que é para O Espírito de Deus Fazer na nossa vida A partir do momento Que nós tomamos Um passo de fé Dizemos Não Eu quero Ser um discípulo Eu quero ser um servo De Jesus Cristo A gente achar Que nós é que vamos fazer Por onde merecer Não vai rolar Lutero tem uma frase Que sintetiza a minha Ele diz Quando eu olho para mim mesmo Não vejo como me salvar Mas quando eu olho para Cristo Eu não me vejo como me perder Então é só Cristo Só ele Perfeito 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 A gente vai ao intervalo Porque a gente já estourou Todos os blocos Mas a gente volta Com Eu já coloquei a minha aqui Negócio muito tempo Mas vamos lá A colocação pessoal De cada um de vocês Qual que é o legado Para os senhores Para cada um dos senhores Para a sua vida Para a missão Que vocês sentem Que tem O exemplo Qual o impacto Do exemplo Do legado De Martinho Lutero A gente volta já já A gente vai encerrando Um grande programa E eu quero agradecer A presença dos senhores Pastor Arcir De Jerônimo Muito prazer De ter aqui com a gente No Cabeça Pra Cima De hoje O legado de Lutero Em que ele lhe instiga Lhe desafia Eu acho que essa pregação Do evangelho da graça Em que eu olho pra lei E vejo que a lei Não me salva Mas olho pra graça Pro evangelho E vejo que por meio dele Em Jesus Cristo Nós somos salvos É a grande mensagem Da nossa pregação Nos dias de hoje E como nós já falamos Por todo o programa É a questão da palavra de Deus Eu acho que cada um de nós Na individualidade Mas também como participantes De uma comunidade de fé De uma igreja A gente deve repensar Do lugar da palavra de Deus Na nossa vida E na vida da igreja Olhando bem 500 anos depois Eu vejo que muitas vezes Por exemplo Na liturgia De muitas igrejas Evangelicas Protestantes A Bíblia perdeu O seu espaço Eu já participei De cultos De reuniões Em que a Bíblia Não foi lida Então É algo assustador Falando em Bíblia Aqui está ela A Bíblia de Estudo da Reforma Você trabalha com a sociedade Bíblica A gente falou Desculpa que eu estou Te interrompendo Mas por cima Então eu acho que a gente Tem que resgatar A Bíblia na música Nos dinos que cantamos A Bíblia na pregação Cantar Pregar Orar Orar sobre a Bíblia Estudar a Bíblia A gente não pode Inverter a lógica De um estudo bíblico Que é importante Para buscar algo Que atrai as pessoas Como entretenimento Então A palavra de Deus Tem que ter a centralidade Na nossa fé Na nossa pregação Ela é a nossa regra De fé e prática Então resgatar isso É muito importante Usar a Bíblia Na nossa igreja Usar a Bíblia Na nossa vida Deve ser algo importante Para os nossos dias Eu acho que essa é uma Grande mensagem Para os dias de hoje É lógico que a sociedade Bíblica tem tentado Realizar esse trabalho Colocando a Bíblia De forma segmentada Para crianças Para adolescentes Para jovens Para o estudo No aspecto teológico Então De certa forma Nós temos tentado Contribuir com essa missão E que a igreja Possa olhar para nós Para a sociedade Bíblica Que ver isso E ver em nós Esse parceiro Afinal nós fomos criados Pelas igrejas Para servir as igrejas Com a palavra de Deus Antes da gente prosseguir Só um parêntese Você pode dizer assim Ah mas eu li a Bíblia Não entendo Uma das coisas Que às vezes Dificulta É porque Quem sabe Você tem uma Bíblia Que a linguagem É um pouco mais arcaica Mais antiga Uma tradução mais antiga E hoje A sociedade bíblica Disponibiliza Uma das minhas traduções Embora que aqui Está na RA Que é a revista totalizada É a minha favorita Vou dizer que não é Porque é Mas eu gosto muito também Da nova tradução Na linguagem de hoje Que é a NTLH Então quando você for procurar Procure uma Bíblia Com uma nova tradução Inclusive as igrejas Eu não sei bem como chamar Mas os concílios Católicos inclusive Abraçaram e utilizam também A NTLH Os evangélicos com certeza Contanto que você leia E entenda Porque conforme Eu quero agradecer já Agora aqui O nosso irmão Gilberto Heringer Pela presente Pela presença O senhor falou Ele O que que Lutero Estava dizendo Olha Um de vocês falou Tem que ter sido o senhor mesmo O que que ele queria dizer Qual o impacto Para a sua Bíblia Para a sua vida Para o seu Gilberto A Bíblia É um fator importante A Bíblia É tão importante Que no Marquinhos Os 40 mil alunos Né Nas unidades Quando entram Ganham a Bíblia Não importa a fé que tenha Ele Quando entra Passou Ele ganhou a Bíblia E quando se forma Ele também ganhou a Bíblia Para levar Não sei se ele vai ver Muita gente larga Não leva E depois os outros Foram disputando Para pegar Mas ele recebe a Bíblia Mas eu acho que Dois fatores Em Lutero São importantes Teologicamente Eu diria que A centralidade De Cristo No culto Na igreja Na vida Eu acho que A igreja O que eu tenho Descoberto A NTLH Na época dele Para o povo E hoje Ele tinha Tinha prisão de vento E crônica E tinha também Problema com cálculos renais Então ele tinha muitos momentos Que ele tinha muita dor Muito sofrimento Naquela época Não tinha os tratamentos Que tem hoje Então É como a gente Nós temos os nossos problemas Então acho que Esses dois legados A centralidade de Cristo E ser uma pessoa Como outra qualquer Como uma pessoa do povo Lutero foi isso Vale repetir Então Francisco Econchegando o terceiro Obrigado Não faz nada Obrigado Muito obrigado Pela corda De reivindicar Mas é maravilhoso Só tenho que dizer Exatamente Também esses pontos A centralidade de Cristo Através das escrituras E o que foi dito aqui Para os pensamentos maravilhosos Sempre está se reformando Se atualizando Nenhum homem merece idolatria Todos são falhos E a sociedade bíblica Muito auxilia também A questão do ensino religioso Pastor Marcos Batista Com o ECAB Tem aquela parceria conosco A questão da graça Justificação pela fé O justo viverá pela fé Então numa época De tanto tecnicismo Tanta fé na ciência Tanta fé em outras pontes A reforma veio Fé em Cristo De acordo com a palavra de Deus Sabe uma coisa Pastor Francisco Que eu percebo No mundo de hoje Que é um mundo Que tem tendências Para o misticismo Pelo fato Apenas de ser místico Basta Eu chamo isso de fé na fé Perfeito Mas a fé na fé A fé não resolve nada O que resolve é Deus Então você tem que ter fé em Cristo Em Cristo Fé em Deus As solas de Lutero Que a gente sabe Eu vim saber Esse fato Eu não sabia aqui Mas aprendi agora Que efetivamente Que efetivamente foi uma coisa Que foi estabelecida lá Pelo século XIX Tá Aí os 100 e 200 anos atrás Mas é na verdade O rescaldo dos ensinos dele Que hoje se resumem Com as cinco solas de Lutero E com elas a gente Encerra o programa de hoje Somente a fé Salva Somente as escrituras Somente Cristo Somente a graça E só a Deus A glória Também Pra quem que a gente Tá dando a glória A quem que a gente Tá adorando A quem que a gente Tá buscando Pra quem que a gente Tá levando As nossas Somente A Deus Muito obrigado Senhor Deus abençoe Deus abençoe Cada um de vocês Que está ligado com a gente E a gente termina o programa hoje Cabeça pra cima Muito feliz de ter com a gente Participando A Raquel Malafaia No fundo do teu coração São gerados os sonhos de Deus Deus sonhou Os teus sonhos E muitas das vezes Querem matar Mas os sonhos gerados Em teu coração Só você E Deus conhece Se você sonha Dentro de um poço Deus invade o calabouço E restaura E restaura Os teus sonhos Vai gerando Quando forma Ao que Deus sonhou Não desista Dos sonhos de Deus Deus reaviva Dentro de você Mesmo que venham Mesmo que venham Palavras Pra te abrigir O fruto que há Dentro de ti É o fruto Do Espírito De Deus Em você São gerados Os sonhos De Deus Ninguém vai matar Ninguém vai destruir O que Deus manejou Em teu coração São gerados Sonhos e vitórias A ousadia Para a glória De Deus Para a glória De Deus Pode gerar Sonhos Em um poço Não vou suvocar Deus faz nascer Teus sonhos E vai te exaltar Sobre a terra Deus cumpre As promessas Sere O sonho De Deus Sere Os sonhos De Deus Aleluia Os sonhos Plotados Em seu coração Irão se realizar Não há nada Que possa impedir Sonhe Deixe os sonhos De Deus Serem gerados Em você Mesmo que Lágrimas Desçam Mesmo que Pareça infinito Não desista Jamais se frustre Porque Deus Deus É contigo É contigo Mude Tente mudar Cabeça pra cima Não desista Não desista Não desista